A disputa pela herança do apresentador Gugu Liberato ganhou mais uma bomba dessa semana. Tiago Salvatico, chefe de cozinha que foi apontado como namorado do comunicador, quer também sua parte da fortuna. As informações são da coluna direto da fonte do jornal O Estado de São Paulo. O texto explica que Tiago buscou um escritório de advocacia para representá-lo no processo do inventário de Gugu. A informação foi confirmada pelos advogados do chefe de cozinha, que afirmam que Tiago foi sim companheiro de Gugu Liberato. Apesar disso, o representante legal do requerente não deu detalhes sobre a reivindicação do cliente no processo. De acordo com a mesma coluna, Gugu e Tiago mantiveram uma relação estável por cerca de oito anos. E durante esse tempo, viajaram ao redor do mundo dezenas de vezes. No entanto, os advogados do caso dizem que a atitude de Tiago não interfere em nada no processo de união estável entre Gugu e sua ex-companheira Rosa. A resposta desse novo capítulo na história da herança do apresentador com certeza ficará a critério da justiça, que tem um prazo estipulado por lei para dar um veredito se esse suposto namorado tem ou não o direito de participar de sua herança. É isso aí meus amigos, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri